galera tô trazendo mais um vídeo aí sobre o dele que sabe como hackear ele galera eu queria tanto hackear ele mas vou conseguir que eu queria comprar um jogador aqui ó ó que é só comprar um jogadorzinho aí porque tão ruim vou sair aqui ó vocês podem ver se eu com mil de crédito ou pode ser dinheiro e sai é bom fechar ele aqui ó vem mega galera mega do download aqui ó aqui galera daqui ó eu sei vocês segura vem aqui nos três pontinhos extrair para ok que agora ó se vocês quiserem tá tirando essa aqui fica à vontade viu galera o importante está aqui a moedas infinitas ó esse aqui esse criador aqui ó galera é o hack dele esse servidata tem uma pastinha aqui que é o rato mas só uma arquivinha que vai modificar ele aqui ó esse arquivinha aqui ó só modificar ele como aqui aqui galera ó mover para android data ok galera aplicar todos sobre escrever pronto galera só terminar aqui ó ó aí eu vou lá eu vou lá dê três Olha galera Um milhão aqui Olha Agora vocês podem comprar o que vocês quiserem Olha galera Vou ver o que é esse jogador secreto É o Lucas Pronto galera Esse foi meu vídeo Se inscreva no canal E toque o sininho de notificação Deixa o like aí Viu galera Valeu E aí 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 E aí